Fala galera, seguimos aqui nessa noite sensacional e obviamente histórica para o mundo, porque hoje nós pudemos acompanhar o lançamento do livro de um cara que eu sou suspeito para falar qualquer coisa, que eu sou muito fã do trabalho dele, que é o nosso querido João Dória, lançando o livro O Poder da Transformação, que é uma ideia também desse grande escritor brasileiro, o Tales Guaraci, que honra estar aqui com vocês e sejam muito bem-vindos ao canal. Obrigado, eu que tenho que agradecer a você e agradecer ao Tales Guaraci, a ideia foi dele, eu fui, eu diria, retratado neste livro, mas graças ao talento, a competência e toda boa biografia do Tales Guaraci no jornalismo e também como escritor. E hoje aqui nós acho que batemos um recorde, porque começamos a assinar os livros aqui, eram 15 para 6 da tarde, agora exatamente uma hora da manhã. Eu não conheço, pode ter havido outros casos, mas eu não conheço, o Tales que tem mais experiência do que eu, pode reproduzir. Mas isso, principalmente, pela boa experiência, pela autoria do Tales Guaraci e pela quantidade de amigos que nós, felizmente, ao longo da nossa vida, pudemos formar e hoje tivemos a oportunidade de voltar a abraçar. Eu fico feliz, agradeço a atenção que o João deu a mim para podermos fazer o livro, a oportunidade de poder estar aqui hoje, fico muito feliz e espero que o livro sirva de inspiração para todos aqueles que se preocupam com o Brasil, que se preocupam com a boa gestão e que sirva de inspiração também para quem está começando a fazer um negócio, porque tem muito de um empreendedor de sucesso e eu gostaria que isso realmente contribuísse para que todos pudéssemos fazer um país melhor. Com toda certeza. Duas coisas, na verdade, que me chamou a atenção nessa noite. Primeiro ponto foi na coletiva de imprensa, onde a maioria das perguntas, praticamente 90% das perguntas foram sobre a política. Eu acho que alguns ali talvez esperavam alguma resposta contrária do que a que o senhor deu, porque o senhor foi totalmente solícito a tanto a gestão do governo, agora do Tarciso, e também do governo Lula. E outro ponto também é a questão da renda dos livros, que também está sendo destinada a uma instituição do padre Júlio Lancelotti, que talvez seja um lado que a grande maioria das pessoas não sabe que o João Dória tem, que para quem não sabe, além de empresário, também tem grandes eventos, ajuda milhares de pessoas e isso não sai muito na mídia não, viu, galera? É tudo de coração, que ele faz, inclusive, o Natal do Bem, que eu estou com saudade desse evento. Esse ano já estou sabendo o que vai vir, tanto que a penúltima, acho que foi a última vez, na verdade, que eu encontrei com o senhor foi o Natal do Bem de 2015, que foi quando eu tive a oportunidade de ir e o senhor sempre solícito com todo mundo, como falou, cara, já é uma hora da manhã e ele ficou aqui até agora atendendo todo mundo. Esse realmente é o lado, o João Dória, que o Brasil e o mundo tem que conhecer e tem que respeitar. Obrigado, obrigado pela tua observação e pela tua sensibilidade. Todos os direitos autorais que me cabem eu doei para a pastoral da rua, comandada pelo padre Júlio Nacionalotti, que eu conheci quando fui prefeito e reconheço a importância do trabalho que ele realiza ao lado de outras pessoas para o atendimento das pessoas em situação de rua. Joguei que era um procedimento adequado e tive também o apoio da Bia, minha esposa, para que isso pudesse acontecer. Fiquei feliz com a presença do padre Júlio Lancelotti aqui nesse lançamento, ao lado do Tales Guaraci. Nós dois ficamos sensibilizados com o padre estando aqui presente. E depois, como disse o Tales, o livro é um exemplo mais do que a reprodução de uma história de vida, é de uma defesa de vida. Nós defendemos a vida. Ao contrário daqueles que defendiam a cloroquina e eram contra a vacina, nós defendíamos a proteção às pessoas e a vacina. E a Coronavac foram 124 milhões de doses que o governo de São Paulo trouxe e que ajudou a salvar milhões de pessoas que, com a vacina, ficaram livres da Covid-19. Tudo isso o livro reproduz com muita precisão através da escrita deste grande autor que é o Tales Guaraci. Portanto, mais do que recomendar a leitura por eu ser parte do objeto deste livro, é um pouco a luta pela ciência, pela vida e pela justiça. Para a gente encerrar essa entrevista top, eu fiz essa pergunta para a sua esposa e também para o seu filho. Agora, obviamente, vou fazer para os dois. O livro, O Poder da Transformação, ele veio para mudar um pouco a história, não a história na verdade, o pensamento daquelas pessoas que não conhecem o lado João Doria empresário, comunicador, apresentador e talvez mudar um pouco a visão que eles têm do prefeito e governador? Bem, eu tenho a impressão que o autor que aqui está pode responder melhor do que eu. eu não tive nenhuma pretensão ao fazer mais de 70 horas de entrevista com o Tales nesse sentido. Acho que o Tales também não, mas quem pode responder melhor do que isso é o Tales. Olha, é um desafio a gente escrever um livro com coisas novas sobre alguém que se pensa que se sabe tudo. Mas hoje, eu até tive uma surpresa, tiveram aqui os dois filhos dele presentes ao lançamento e os dois me disseram que descobriram no livro muitas coisas que eles mesmos não sabiam. Então, acho que esse é um bom sinal de que a gente fez um bom trabalho. Mas vale ressaltar que com naturalidade não houve essa intenção objetiva de formar imagem da minha vida, da minha existência, mas sim reproduzir a verdade. E foi isso que o jornalista Tales Guarassi, escritor e jornalista, fez. Ele reproduziu a verdade. Que maravilha. Olha, eu quero agradecer por essa entrevista incrível, parabenizar ambos pela história, pelo trabalho. O Dr. Guarassi, eu estou conhecendo hoje, me sinto muito honrado em estar aqui com o senhor hoje. Dória, sou muito fã do seu trabalho, uma inspiração para mim de verdade. E eu quero deixar aqui abertas as portas do canal para o que vocês precisarem, viu? Muito obrigado. Obrigado por você ter vindo, obrigado por você ter ficado aqui quase sete horas. Estou desde as 12h30 aqui, viu? Mais tempo, então. Então, quase 12 horas aqui na Livraria da Travessa, no Shopping Guatebi. Grato a você, grato a sua equipe também. E a todos que aqui estão ainda, nessa hora, já passando de uma hora da manhã, ainda presentes aqui. E muitíssimo obrigado até à direção da Livraria da Travessa, aos profissionais, aos gerentes, à equipe de apoio, à equipe do Shopping Guatemi. Nunca houve uma situação como essa aqui, de algo funcionando a 1h10 da manhã, o horário que nós estamos nesse momento. Então, minha gratidão também a todos vocês e aos que cooperaram como amigos, de forma gentil e desprendida, nessa noite tão importante, para o Tales Guaraci, para mim e espero para as pessoas que puderam comprar e vão ler o livro. Obrigado. Obrigado. Agora deixa eu dar um abraço. Agora o momento do abraço. É isso. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu. Obrigado. 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 Tchau.